Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Pai, do Filho, do Filho, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Pai, do Filho, do Filho, do Filho, do Filho, do Filho, do Espírito Santo, amém. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Gloria a Dios. Aleluia, aleluia, amém. Gloria a Dios. Aleluia, gloria, amém. Gloria a Dios. 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 Gracias, Señor. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Obrigado.